Eu amei, nem sempre se calcula o risco mesmo assim Eu amei, desprendecei tantos sorrisos mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho, pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado, o amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar, me fechar Aí você vem e me deu proteção, baixou minha guarda, mexeu com emoção Tirou o fulminante do meu coração, já era, já era O amor quando pega não dá pra correr, pode até ferir mas eu quero viver Eu corro esse risco se for por você, já era, já era Eu amei, nem sempre se calcula o risco mesmo assim Eu amei, desprendecei tantos sorrisos mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho, pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado, o amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar, me fechar Aí você vem e me deu proteção, baixou minha guarda, mexeu com emoção Tirou o fulminante do meu coração, já era, já era O amor quando pega não dá pra correr, pode até ferir mas eu quero viver Eu corro esse risco se for por você, já era, já era Aí você vem e me deu proteção, baixou minha guarda, mexeu com emoção Tirou o fulminante do meu coração, já era, já era O amor, já era, já era O amor, já era, já era Amém.